Selma Grey Moretti Faro Silva, mais conhecida como Selma Grey, é uma atriz brasileira. Estreou na televisão em 1970, mas a popularidade veio com o Papa Coração. Mas o seu trabalho na televisão foi sempre esporádico, enquanto no cinema fez um filme atrás do outro. No entanto, destacou-se em novelas como Ninho da Serpente, de 1982, de Jorge Andrade, na TV Bandeirantes, e Carmen em 1987, de Clória Pérez, na TV Manchete, e em minisséries como Tudo em Cima em 1985, de Braulio Pedroso e Geraldo Carneiro, e Um Coração em 2004, de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Rapidamente interpretou a compradora de casa, Maria Paula, Marjorie Estiano, em Duas Caras em 2007, de Agnaldo Silva. E interpretou a garimpeira Dulce Porto, em A Favorita em 2008, de João Emanuel Carneiro. Ambas as novelas às 21h na Rede Globo. Depois em 2009 participou da minissérie Som e Fúria, como Cláudia Cruz. No final do mesmo ano, atuou em outra minissérie cinquentinha, de Agnaldo Silva, como Flávia. No início de 2010, a atriz participou da novela Tempos Modernos, de Bosco Brasil, como Tamara. Em 2016, integrou o elenco da novela Velho Chico. Às 21h, interpretando a austera dona encarnação, mãe do personagem de Antônio Fagundes. O curioso é que a novela tem três fases e a atriz permanece em todas elas. Após o sucesso como encarnação na Rede Globo, Selma assinou o contrato com a Record, para participar da novela Apocalipse, com a implacável vilã, Verônica Montana. Em 2019, volta à televisão na novela Amor Sem Igual, onde interpreta a milionária, Norma, uma senhora gentil e sofisticada, que vive um romance terno na velhice. Em 2022, volta à TV Globo e participa da refilmagem de Pantanal. E se você gostou da história de Selma Grey, muito obrigado! Até no próximo vídeo e tchau!